Mãe, vamos tomar a fraia de gota d'água? Que amor de irmão, gente. Bonitinho esses gatinhos. Xcusi? Oi, amor. Oi. Esse gatinhos lindos, gente. Ai, que bonitinho. Gendim. Oi, filho. Tomando banho? É banho da manhã? Coisa linda. Ai, que bonitinho. O que foi? Tá caindo aí de lado, filho. Hum? Miau. Miau. Eles tão de amor hoje. Tá frio, né? Que bonitões. Que coisa mais linda esse gatinho, mãe. Pss, 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 pss.